Você é um dos vários brasileiros que possui um dinheiro esquecido na conta? Muito você tem falado com relação a estes valores que algumas pessoas quando foram consultar as suas caixas de spam e seus valores no banco, encontraram um dinheiro que elas nem sabiam que tinham. Muitas pessoas começaram então a consultar os serviços dos bancos, o que acabou gerando um congestionamento nos mesmos. E é por conta disso que o Banco Central agora lança um novo serviço exclusivo voltado justamente para isso, para a consulta do dinheiro esquecido. Para situar um pouco, o serviço vai entrar em vigor a partir do dia 14 de fevereiro. Então, você que possui seus valores no banco tem até essa data limite para poder fazer a consulta do seu dinheiro. O motivo da vinda deste serviço é principalmente por conta do grande congestionamento. O próprio site do Banco Central estava muito congestionado, pois os cidadãos visitavam constantemente o site para saber se tinham este valor em mãos. Agora, caso você tenha interesse em consultar este valor, o site é valoresareceber.bcb.gov.br. Apenas repetindo, valoresareceber.bcb.gov.br. Não é possível consultar os valores na página principal do Banco Central. Agora, todas as consultas referentes exclusivamente ao dinheiro esquecido nas contas bancárias serão neste site que acabamos de noticiar. Mas, e se você perder a data limite, que é 14 de fevereiro? Não tem com o que se preocupar. Ainda segundo informações, todos aqueles que perderem a data limite, que é 14 de fevereiro, poderão fazer a solicitação para uma nova data. Então, você é interessado em consultar seus valores, que não pode consultar na data de 14 de fevereiro, pode ficar tranquilo que terá uma outra data para fazer a consulta. E no site do Banco Central, existem mais informações que dão passo a passo para você poder consultar este valor.